Fala Brejeiros, estamos aqui no Caixa Cine Belas Artes, nova reabertura e estamos com um projeto novo da Heineke também, uma revitalização do Beco das Garrafas que fica no Rio de Janeiro, eles fizeram um documentário e nós viemos, claro, prestigiar mais um evento da Heineke. Estou aqui com o Bernardo, me conta Bernardo, mas esse evento, como é, qual é esse relançamento, esse documentário que vocês fizeram? Muito legal, prazer estar aqui com vocês, obrigado pela presença. Bom, o Beco das Garrafas foi onde nasceu a Bossa Nova, fica na Rua do Vivier, no Rio de Janeiro, no bairro de Copacabana. Elis Regina tocou lá, Tom tocou, Vinícius tocou e foi um espaço que durante muitos, muitos anos, apesar de ter sido o berço da Bossa Nova, ficou um pouco esquecido. No ano passado, a Heineke tinha uma campanha que chamava Cities of the World, Cidades do Mundo, que visava buscar coisas interessantes para se fazer e explorar a sua própria cidade. A gente chegou a esse projeto via uma das nossas agências parceiras, a Rennes, que trouxe o conceito de, por que não, não só explorar a cidade, mas trazer um conceito novo de restaurar a sua cidade. E aí surgiu a ideia de restaurar o Beco das Garrafas, um lugar que hoje está funcionando seis noites por semana. E a gente, no período que foi na data de final de setembro, comecinho de outubro do ano passado, trouxe bandas muito interessantes. A gente trouxe Novelle Vague, que é uma banda francesa, mas que se inspira muito na Bossa Nova, e trouxe também combinações diferenciadas, com Marcos Valle tocando com Camila Pitanga, João Donato com a Emanuele Araújo. Legal, é muito legal porque até para o público jovem, também que não conhecia, o documentário não só informa a gente, eu estou impressionada, gostei muito, parabéns pelo trabalho. Mas está renovando, está revitalizando também o estilo da música aqui da Bossa Nova, que é tão reconhecido, que a gente dá tanto valor, mais lá fora do que aqui dentro do país, infelizmente. É uma grande oportunidade, em nome da Heineken, mas não só da Heineken, mas como brasileiro, um grande orgulho de poder participar desse projeto. Uma coisa que é muito interessante, que a gente vai observando e ver cada vez mais, são ações ou atividades de Marcos que têm um conteúdo por trás, seja ele de cunho social, cultural. E eu acho que esse elemento passa uma história mais autêntica, passa uma história mais interessante. Então, foi muito importante para a gente, a gente como até patrocinador do projeto, a gente teve a capacidade de tomar um passo atrás, ficar até em segundo plano em termos de visibilidade, conteúdo, porque a história mais interessante a ser contada era o resgate da cultura, era o resgate do beco das garrafas. É isso aí, gente. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Agora, trazendo de volta para vocês um lugar tão icônico que foi no passado e agora está voltando a ser também, com novas personalidades, novos músicos. E com uma excelente cerveja também. Com certeza. Saúde. Saúde. É isso, gente. Ficamos por aqui. Cheers. Obrigado.